A venda de bebida alcoólica nos estádios durante a Copa de 2014 foi um dos assuntos em reunião hoje entre a presidenta Dilma Rousseff e o ministro do esporte Aldo Rebelo. O repórter Paulo La Sálvia ao vivo tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Os preparativos para as Olimpíadas de 2016 na cidade do Rio de Janeiro e para a Copa do Mundo de 2014 foram os assuntos discutidos entre o ministro do esporte Aldo Rebelo e a presidenta Dilma Rousseff. Aldo Rebelo defendeu que o andamento das obras para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil está no ritmo adequado e não preocupa o governo. Nós apresentamos o balanço, a nossa ideia que o cronograma pode ser cumprido e o Ministério do Esporte continuará acompanhando e controlando não só as obras de mobilidade, mas também as obras da infraestrutura esportiva. Ou seja, no caso da Copa, os estádios e no caso das Olimpíadas, o acordo que fizemos com o estado do Rio de Janeiro e com a Prefeitura do Rio para a construção dos equipamentos com repasse do governo federal. Já sobre a lei geral da Copa do Mundo, o ministro do esporte Aldo Rebelo afirmou que prevalece no governo a interpretação de que a legislação nacional prevalece sobre as legislações estaduais e municipais. Com isso, a comercialização de bebidas nos estádios durante as partidas e apenas durante as partidas da Copa do Mundo de 2014 e a meia-entrada para os jogos estão asseguradas. Mas os dois temas ainda vão ser discutidos entre todos os envolvidos, de acordo com o ministro Aldo Rebelo. O objetivo é discutir com os representantes dos estados e das capitais o encaminhamento da aplicação da legislação nacional em cada estado e em cada capital, ou seja, o cumprimento dos acordos do país com os organizadores da Copa, que é uma responsabilidade do governo federal e também dos estados e das capitais. A reunião envolvendo o governo federal, representantes da FIFA, governadores e os prefeitos das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 ainda não está marcada, mas deve ocorrer em Brasília nas próximas semanas, de acordo com o ministro do esporte Aldo Rebelo.